Muita história, cultura e originalidade em um só livro, que em breve estará em todas as escolas municipais de Santana do Mundau, para que todos os estudantes venham ter conhecimento da história da cidade. A educação do município de Santana do Mundau vai ganhar um novo livro didático que conta a história da cidade. Nele, há imagens antigas de município, figuras importantes que contribuíram para a história de Mundau e uma leitura prazerosa para todos os estudantes. A solenidade de lançamento do livro teve a presença de toda a classe estudantil da cidade, incluindo professores e autoridades políticas. O livro foi escrito por Cícero Manuel e Ana Maria Cavalcante. Stephanie, na condição de aluna aqui do município, qual a expectativa para você de conhecer o livro? A minha expectativa é muito grande, pois esse livro conta a história de Santana do Mundau, pois eu não sei a história do município, mas através do livro eu vou poder conhecer. Para brilhantar a solenidade, houve também a colaboração dos artistas que compõem o artesanato do município. Falamos com o prefeito Arthur Freitas e o secretário de Educação André Luiz, que reforçaram o valor histórico do livro para a educação municipal. Secretário, qual a importância do livro para a educação do município? É uma importância muito grande, a gente hoje está trazendo para a nossa cidade, o lançamento desse livro para nossos alunos, onde vamos buscar resgatar o passado de Santana do Mundau, que agora em breve estaremos completando 62 anos de idade. Então isso é muito importante, vai ser um estímulo a mais para nossos estudantes poderem, em sala de aula, conhecer um pouco de nossa cidade de forma didática. Então eu como secretário estou muito feliz em poder fazer parte desse projeto. O Cícero também é escritor do livro e eu quero saber, Cícero, de que forma essa obra vai contribuir para a cultura do município e qual é a sua emoção também de ter participado? Bem, a emoção é muito grande hoje de lançarmos esta obra. É um sonho realizado para mim, como mundauense. E essa obra é tão importante para o nosso município, porque eu digo que ela é um guia para se conhecer Santana do Mundau. É uma obra em que quem não conhece nosso município vai abrir e vai conhecer a nossa história, a nossa cultura, a nossa geografia, entre outras. É uma obra muito importante, uma obra que está indo para a escola, para educar os nossos jovens sobre a história do nosso município. Uma obra que vai trazer muito conhecimento para a nossa população. A Ana, que é uma das escritoras do livro, vai responder para a gente como foi que iniciou esse projeto e como que surgiu. Bem, o prefeito foi na minha casa com a esposa dele e foi me fazer um convite e convidou o Cícero Manuel, que é o Cícero Cordelicha, para que nós escrevessemos um livro sobre Santana do Mundau. Pois o livro é um livro didático que vai para as escolas para que os alunos tenham conhecimento. Desde quando aqui pertencia a União dos Palmares, os prefeitos, os dois prefeitos nomeados, os dois prefeitos nomeados que passaram por aqui e os outros prefeitos eleitos. Tem um ano e pouco, mais ou menos, e a gente está na batalha para hoje estar esse projeto aí, nossa realização e nosso sonho. Estou muito feliz. Estou muito feliz de ter essa oportunidade como prefeito de poder estar aqui, lançando um livro que vai contar a história do nosso município para que os estudantes da nossa rede municipal eles tenham conhecimento de tudo o que se passou até o dia de hoje. Para hoje a gente está aqui. Então é muito importante valorizar a cultura, o conhecimento local, para que todos os moradores, toda a nossa população tenha orgulho da nossa cidade. Então fico muito feliz com esse lançamento. Espero que isso colha bons frutos para a nossa juventude, para toda a nossa rede de educação. E esse momento é um momento especial para todos os envolvidos, para um dos autores, a Ana, ao Cícero Emanuel, que organizaram isso, trabalharam ao longo de meses fazendo esse planejamento. Mas hoje é um momento só de comemoração e de felicidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.